A Edidimo de Castro com a informação do futebol piauiense, brilhando pelo Nordeste através dos seus trios de arbitragem. Aí Bismarck, tentou o lançamento na direção do Camarão, a bola ficou com a defesa do Flamengo. Aí o Maceió faz o toque, a sobra ainda é do time do Flamengo, tem a chance o Valdir, ele tem velocidade, entrou na área, Valdir, tem a chance, olha o cruzamento, vamos ver quem é que marca, na trave! Mauro de pé na direita, sem goleiro, manda na trave, que lance impressionante, olha como chegou o Valdir, escapou da marcação do Maceió, fez o cruzamento e o Mauro desperdiçou. Olha o Fluminense, tem a chegada do Fluminense, a cabeçada, Wallace sai para fazer a defesa antes da chegada do Batista. E o árbitro está marcando ali, está parando para marcar a falta do ataque da equipe do Fluminense. Mas que lance impressionante, Jota Araújo! Era o que a gente falava, Joelson, o Valdir sempre espera até o último momento. Tinha o Hebinho chegando também, ele esperou até o último lance para cruzar. O Mauro pegou de chapa, a bola foi no travessão, estava ali o Hebinho só esperando para concluir. Mas é aquilo que a gente falava, o Flamengo tenta de alguma forma até o último momento, para depois fazer a jogada e concluir a gol. E é isso que está tornando o jogo ainda, até certo ponto, apesar do 1x1, mais emocionante, apesar do placar ainda não ser um dos melhores para as duas equipes. O placar não é bom para as duas equipes, mas o jogo é bom. Flamengo e Fluminense, estádio Lindolfo Monteiro ao vivo, na tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí.